Valeu a pena esperar por você Sentir meu peito acordar pra te ver Sorrindo, chegando, invadindo Chamando meio sem querer Querendo, só eu sei o quanto sou feliz Foi por um trisque o destino me deu Foram paralisados no meu É só ficar do seu lado que o mundo melhora É o amor que revigora nossa canção Pra você eu guardei essa minha paixão Meu caminho em cada linha da sua mão Pra você entreguei esse meu coração Meu carinho só tinha de ser, tinha de ser Pra você valeu a pena esperar Por você Foi por um trisque o destino Me deu seu olho paralisado Meu, só ficar do seu lado que o mundo melhora É o amor que revigora nossa canção Pra você eu guardei essa minha paixão Meu caminho em cada linha da sua mão Pra você entreguei esse meu coração Meu carinho só tinha de ser, tinha de ser Valeu a pena esperar por você Valeu a pena esperar por você Valeu a pena esperar por você E é você e você Valeu a pena esperar por você Valeu a pena esperar por você E é você E você E você